CUIDADO, TUBARÃO! Tô em casa! Buggle! Eu senti tanto sua falta! Ai meu Deus, eu também me dá um abraço! Cada segundo sem você foi agoniante! Eu nunca mais vou fazer isso! Bom, e eu tenho que te contar uma coisa, mas promete que não vai ficar com raiva? Tá bom, eu prometo, o que que foi? Eu percebi que eu tô botando veneno de rato no seu cereal! O que? Não, você disse que não ia ficar brava! Eu não tô brava, vai pegar remédio! Mesmo? Por que você parece tá brava? Eu não tô brava! Tá bom! Você disse que eu tava brava! Eu quero peidar! Uai, por que não peida? Porque eu acho que vai fazer barulha! Tá, eu vou disfarçar com a colher! Vai dar logo! Um, dois, três e... Cuscuz, é com S ou com Z? É... Eu não sei não! Aqui em casa é com ovo! Tchau, tchau!